Música De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça Tonta da cabeça louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você aprendi A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo de sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Vida minha Minha não faz assim Tá doendo de sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Feito louco Assim Assim Tô sofrendo 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 O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Preciso mais uma vez falar com você Esta casa está vazia, a cama é tão fria pra enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo e o gosto doce do seu beijo O seu rosto ainda está no espelho, o seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz É Bahia Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A vida fez Entrega demais Esquece de ouvir a voce Não Não olha assim não, porém não Não olha assim não, porém até sou meu Pai Meu coração só diz que te quer Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se eu pudesse eu te daria todo o universo pra te amar Ah princesa, por favor não vá É tão grande essa paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Tantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos de Deus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recusa ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Vem amor, me abra de uma vez Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor, me dizer adeus Vem amor, me abra de uma vez Vem amor, me abra de uma vez Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Para nunca mais me dizer adeus Me dizer adeus Vem amor, me abra de uma vez Sem procurar palavras pra dizer Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nessa hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajur No ar, cubo de plumas, meu peito que é como leito pra vir eu Os culpores do infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco arrepio Vejo o delirio parece de novo no ar Quando seus braços me abertam Sua banha se desperta pra eu te amar Água na frente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios Regatos e viveirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajur Apaga seu nome na areia O ar, cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te repousar Busco flores do infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha Pra eu te cantar Logo te toco arrepio No arrepio No arrepio Parece que novo voar Logo seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água na frente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Toma entre matos e campos E achos e rios Regatos e viveirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água na frente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Toma entre matos e campos e achos e rios regatos e viveirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem defeito pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias abraços e beijos Unimos dois corpos matando desejos sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do barro que usava Desde pelo bilhete que me revelava Desculpe querido foi a última vez E hoje foi surpreendido com seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do barro que usava Do espelho bilhete que me revelava Desculpe querido foi a última vez Foi a última vez Foi a última vez Música 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 Não, eu não posso culpar-te Se o meu coração Se apaixonou por ti Não, eu não posso culpar-me Se esta imensa paixão Se esta imensa paixão Tomou conta de mim Música Tu Posse meu ombro amigo E dividi contigo As minhas amarguras Música Eu Que fiz deste meu peito O divã mais perfeito As tuas desventuras Não, não existe um culpado Porque simplesmente Este amor nasceu E tudo que sei É que me perdi Que não vivo sem ti E quero ser só Deus Foi o nosso destino Quero ser amigos e amantes depois E para ser sincero Ó meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Para nós dois Não, não existe um culpado Não, não existe um culpado Porque simplesmente Este amor nasceu E tudo que sei É que me perdi É que me perdi E não vivo sem ti E quero ser só Deus É que me perdi É que me perdi Por nosso destino Quero ser Amigos e amantes E a mãe Para ser sincero Ó meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Quando foste embora, guardei de lembrança Um vestido teu sobre o travesseiro E dormi contigo em meu pensamento Pela noite adentro sentindo o teu cheiro Uma hora dessas, qualquer solução Serve ao coração que ama pra valer Até um vestido trazendo conforto Quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ver Mas pra meu castigo Esse teu vestido também dá saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar ao universo Porém não enganar ao meu coração Mas pra meu castigo Esse teu vestido também dá saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar ao universo Porém não enganar ao meu coração Eu não sei Em quantas noites eu te desejei Em quantos quadros eu te desenhei Satisfazendo minha fantasia Eu não sei Se ainda são meus sonhadores Se demoram falar do meu amor Das noites sem a sua companhia Das noites sem a sua companhia Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Meu amor Não sei se vou vencer esta paixão Preciso pedir trégua ao meu coração E recaparei a minha vida Sem seu amor Sem seu amor Me sinto como um vento no deserto E vagar procurando o lugar certo Buscando sempre um ponto de chegada Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Encontro tantas portas pela frente Nenhuma chave Nenhuma chave pra me libertar Meu amor Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Não sei se vou vencer esta paixão Preciso pedir trégua ao meu coração E resgatar o Deus da minha vida Sem seu amor Me sinto como um vento no deserto Me guarda procurando o lugar certo Buscando sempre um ponto de chegada Sem seu amor Sem seu amor Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Encontro tantas portas pela frente Nenhuma chave pra me libertar Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Só você Pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria Que a vida reclama A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade De viver Queria Formar meu sonho em realidade Matar na sua boca A saudade Que no seu lindo corpo me temer Só você Poderá dar fim nesta agonia Que não tenha espinhos Que não tenha espinhos E nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cobrindo de beijos E acalmar meu coração A vida A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade De viver Queria Formar meu sonho em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo me perder Eu não tenho mais vontade Eu não tenho mais vontade Eu cheguei decidido a dizer Que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor Que o ciúme me faz Ensaiei tudo o que eu me diria Eu vim preparado Mas olhando em seus olhos Eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto É tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante Que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto É tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vim De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz É do seu lado Que eu consigo ser feliz É do seu lado Que eu consigo ser feliz É do seu lado É do seu lado E do seu lado Eu não sei se feliz Essa dor tão atribuída, essa vontade de chorar Esse esquinho na garganta e esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu carregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vê no meu olhar o fogo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Eu abenço nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos Que não vê no meu olhar o fogo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Eu abenço nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Os gritos de guerras do mundo Vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender Que os gritos de morte Não vão trazer sorte Não vão trazer sorte A quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender Que os gritos de morte Que os gritos de morte Não vão trazer sorte A quem começar Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos Sem holocaustos Sem holocaustos Espalhando medo Não terá lutas Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Essa destruição Eu quero ver os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Me ver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos De morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Me ver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Como é que pode uma coisa boa Após tanto tempo Deixando somente O que não interessa E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje eu vou mexer Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Ali tão sozinha Espendrar você Me feriu Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa No meu guarda-roupa Hoje eu vou mexer Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Fiz lembrar você Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Sinto a noite fria Pristonha e vazia Sem o teu calor Vejo o azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu pagueia Tem lenta jornada E o solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Se a felicidade Um dia Volviese A pagar de mim Para mim La melancolia Converia a ser Feliz como sempre Feliz como sempre Volte meu amor Para mim agora Volte meu amor Para mim agora Para mim agora Para mim agora Chega Chega de vez de andar Me humilhando Aos seus pés Pedindo perdão até Por certas coisas Que eu não fiz Tudo que eu faço Por nós dois Você despreza E desfaz Nunca mais Você me vê chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tento Eu busco Uma chance Que não vem Me percorando Seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais Você me vê chorar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Você me vê Me percorando Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Parece absurdo Há muito Eu tento Eu busco Uma chance Que não vem Me percorando Seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel, pra que julgar de mim Eu não quis por merecer ser maltratado assim Depois que eu sair daqui, eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar, nunca mais Não precisa ser cruel, pra que julgar de mim Eu não quis por merecer ser maltratado assim Depois que eu sair daqui, eu juro não volto atrás Nunca mais você me fez chorar, nunca mais Eu liguei o gravador, vi uma canção de amor Quis trazer você de volta Quando a música acabou, a campainha tocou Tinha alguém na minha porta Que surpresa, fiquei pálido Quando eu vi no olho mágico, um sorriso de mulher O mesmo barco vermelho, que escreveu no meu espelho Até quando Deus quiser Deus, me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus, passa de mim um homem forte Que a minha chance, minha sorte Está devolvendo o meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro e a escoridão pra fora Deus, me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando E um coração pediu arrego Deus, passa de mim um homem forte Que a minha chance, minha sorte Está devolvendo o meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro e a escoridão pra fora Gira a chave, gira Gira a chave, gira Gira a chave, gira Nunca antes houve amor igual Deus que loucura Uma noite inteira em seus braços Com muita paixão Como eu te amei menina Dizia o mesmo pra mim No banco do carro tivemos A noite mais feliz Até o céu parou Para nos ver ali Molhados de suor Coisas de amantes A lua sobre nós É sua voz Murmúrios doces De prazer Será pra sempre amor Pra sempre Perdi você Nunca antes houve amor igual Deus que loucura Um homem, um carro, uma mulher Sem nenhuma censura Dancei em seus braços A música Tema de amor e emoção Bailou em meu corpo inteiro Suor, prazer e paixão Até o céu Até o céu parou Para nos ver ali Molhados de suor Molhados de suor Coisas de amantes A lua sobre nós A lua sobre nós E sua voz Murmúrios doces De prazer Será pra sempre amor Pra sempre Eu de você Será pra sempre amor Pra sempre Eu de você